Elisa, Maria, Márcio e todos os que chegaram, todos bem-vindos, bem-vindos, bem-vindes. Então, pessoal, nós vimos que a indústria cultural, ela utiliza os meios de comunicação para reproduzir a ideologia do status quo, a ordem vigente, a ordem capitalista. Através de uma cultura do entretenimento, nós vimos a dupla acepção da palavra entreter, distrair, divertir, mas também desviar a atenção, iludir. Nós mencionamos a deusa Metis, da astúcia, da artimanha. O entretenimento não é uma parte da indústria cultural. Ele é o todo da indústria cultural. Toda indústria cultural consiste em nos manter 100% ligados, 100% entretidos, com a atenção desviada dos problemas sociais. O dedo da deusa Metis, como eu falei outro dia, está em tudo. Só é possível manter o que o Freire vai chamar de desordem social, mantendo a massa distraída e desviando a sua atenção. Então, a indústria cultural, nós dissemos, é o triunfo do entretenimento e da desordem social existente. Esse foi o primeiro ponto fundamental. O segundo é que a norma do entretenimento é a ilusão. Nós demos o exemplo do cinema. O objetivo do cinema é fazer com que o espectador perceba a realidade como um prolongamento do filme. Que ele não faça distinção entre a vida real e a vida da tela. que ele tome o filme pela vida real. E nós citamos essa frase do Adorno, mais fácil se torna hoje obter a ilusão de que o mundo exterior é o prolongamento, sem ruptura, do mundo que se descobre no filme. A reprodução mecânica pôs-se ao inteiro serviço desse projeto. A vida não deve mais tendencialmente deixar-se distinguir do filme sonoro. O filme adestra o espectador, entregue a ele para se identificar imediatamente com a realidade. Então, é impossível aqui a gente não se remeter à caverna de Platão. Onde justamente os prisioneiros da caverna tomam as sombras que são projetadas na parede como se fossem realidade. E nós também evocamos o Matrix, não é, Maria? Na indústria cultural, nós estamos em plena Matrix. Então, o objetivo do entretenimento é a produção de um consenso, de uma unanimidade, de uma uniformização que legitime a sociedade. Daí o caráter, para a Dorni-Hochheimer, antidemocrático da indústria cultural. Porque ela nega os subsídios para o pensar, para que a massa possa pensar, produzir opiniões independentes. E ela se torna o único referente do pensamento público. Lembrando aqui uma frase do Walter Lippmann, esse jornalista político americano, no final do século XIX, início do século XX, que ganhador de dois prêmios Pulitzer, e foi ele um dos primeiros a introduzir o conceito, foi o primeiro, aliás, a introduzir o conceito de estereótipo, e um dos primeiros a introduzir o conceito de guerra fria. O Walter Lippmann diz, quando todos os homens pensam igual, nenhum pensa muito. E esse conceito de estereótipo, ele vai aparecer no livro Opinião Pública, de 1922, para qualificar o que o Lippmann vai chamar de imagens mentais, que são resistentes a qualquer mudança, e a qualquer questionamento. E esse conceito de estereótipo, ele é o arcabouço da indústria cultural. Ele é uma espécie de esqueleto do sistema. Porque é ele que nos permite compreender como fazer com que todos os homens pensem iguais. E que a indústria cultural se torne o único referente do pensamento público. justamente através da repetição dos estereótipos. Nós recorremos à etimologia de estéreos, sólido, volumoso, que tem relevo, e tupus, uma marca. Então, o estereótipo é uma marca volumosa, que constitui um relevo, uma marca sólida. Nós recorremos a tridimensionalidade aqui do espaço. Então, é algo que é sólido. Vimos que é um termo da tipografia. Nós mostramos o estereótipo, aquelas placas com as quais se faziam as impressões, dos livros, dos cartazes. E daí, o estereótipo dessa utilização tipográfica, ele ganhou esse sentido de uma reprodução automática, no sentido social, da psicologia social, podemos dizer assim. Dessa reprodução automática de palavras, de frases, de atitudes, de gestos, sem nenhuma relação com um contexto determinado. Nós lembramos aqui a Chimamanda Adichie, quando ela fala das single stories, das histórias únicas que a gente conta sobre alguma coisa, sobre alguém, e que, apesar de não serem, elas não são necessariamente mentirosas, mas elas não são frutos da nossa reflexão, da nossa vivência. O estereótipo dá a impressão de que a gente sabe, que a gente conhece aquilo que a gente está falando, mas, na verdade, a gente não conhece. É uma espécie de miopia, evocamos esse conceito paulo freiriano, uma visão curta, preconceituosa. Então, é sinônimo também de chapa, de clichê, o clichê fotográfico, o estereótipo. Tem esse sentido também. Então, uma imagem, uma opinião pronta, preconcebida, recebida, aceita e reproduzida, sem reflexão nenhuma, categorizando um grupo de pessoas. O que é categorizar? A gente pode dizer de forma muito simples, é colocar a mesma etiqueta, a mesma marca sólida, a mesma marca sólida em todos os indivíduos daquele grupo. Então, a estereotipação tem dois aspectos essenciais. Tudo isso que eu estou falando aqui, nós já abordamos. Eu estou passando de forma bem de sobrevoo. A estereotipação tem dois aspectos essenciais. Ao mesmo tempo que ela diferencia, eles não são iguais a nós, eles não são iguais a nós, quer dizer, a gente marca, o estereótipo, eles sempre marcam uma diferença, mas, ao mesmo tempo, ele iguala, ele nivela todos, todos os indivíduos dentro daquele grupo que eu estou estereotipando. Então, eles que são diferentes de nós, são todos iguais entre si. Então, o estereótipo, ao mesmo tempo, ele marca uma diferença, uma separação, e ele acentua uma suposta identidade entre os elementos. E quando eu aplico a mesma etiqueta, o estereótipo, essa marca sólida sobre uma diversidade, o que acontece? O que eu faço? Vamos lembrar o Kierkegaard, aquela frase maravilhosa, quando você me rotula, você me nega, quando eu aplico uma mesma etiqueta para uma pessoa... Você nega o outro, as possibilidades. Eu nego o outro, eu nego a sua subjetividade, a sua idiosincrasia, o seu sujeito, o sujeito que ele é, o humano que ele é. Eu dei aquele exemplo dos ciganos da minha infância, o tal acampamento de ciganos, que eu só ouvi falar dos ciganos, eu nunca os vi, mas eu vi um acampamento longínquo. E essa simples visão já serviu, essa visão, essa imagem mental dos ciganos que roubam criancinhas, isso já serviu para eu já fazer toda uma identificação daquele grupo e marcar uma separação em relação a ele. Posso fazer uma pergunta, Cláudio? Pois não. Essa questão do estereótipo, você agora marcou bem, pelo menos para mim, o outro, o que é diferente, é o estereótipo. Então, assim, nós não somos estereótipos. Quer dizer, o nós, seja lá quem for, seja quem está estereotipando. Nós somos diferentes diferentes entre nós e os outros são estereotipados. Seria isso? É isso? É, na verdade, assim, a gente vai falar, já, já, é o próximo tópico, tá? Assim, porque a estereotipação, ela é sempre em favor de quem está estereotipando. estereotipando. Essa diferença que a estereotipação faz, ela sempre, ela sempre parte de uma posição de poder. Então, quando eu digo, quando eu já, eu falo dos ciganos, eu estou diferenciando-os de todos os demais. de todos os demais, não necessariamente que os demais sejam iguais entre si. O que eu estou dizendo é que esse grupo tem uma coesão e todos eles são idênticos, os ciganos. Cláudio, a gente viveu isso anos atrás, na época da AIDS, na ascensão da AIDS, que você rotulava as pessoas. aidético, a palavra aidético. É, de uma maneira que todo mundo tinha medo, as pessoas tinham obrigação, até hoje, ainda, os pacientes não gostam de se expor, porque são julgados, ah, é homossexual, ah, não sei o quê. É tão pesada a palavra que você fica excluído, o ideal, as pessoas preferem não se manifestar, entendeu? Porque é o rótulo que você prega. Exatamente, o rótulo exclui, é isso aí, é a exclusão. Muito ruim, né? Que causa sofrimento. Na maioria das vezes, é um sofrimento muito grande, porque se você esclarece, se você põe pauta, se você discute, se você agrega conhecimento, você desmonta isso. Mas, infelizmente, tem, como você fala, tem alguém por detrás que é importante o rótulo permanecer. Existe um lado conservador que faz com que esse rótulo seja sempre estampado, né? E tem um outro aspecto também, Lourdes, que é o seguinte, o estereótipo, ele dá um certo conforto, porque quando a gente lança a mão dele, ele dá a sensação que a gente conhece aquilo que a gente está falando. É, e não conhece. E não conhece, a gente não conhece nada. Doloroso? Exato. Parece que a gente conhece, então dá um certo conforto, por isso que é difícil, porque para eu poder de fato conhecer, eu tenho que te expor a pensar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que me, né? Eu tenho que me investir naquele campo de conhecimento, né? De vivência. Você acha que conhece tanto que você resolve o outro. Você acha que conhece tanto que nomeia o outro, né? Exatamente, exatamente. E na maior parte das vezes, o estereótipo, a gente lança a mão dele de forma irrefletida, irrefletida, inconsciente mesmo. Uma palavrinha que a gente ouviu na infância, algo que alguém falou para a gente, a gente sai repetindo, ah, não, parece que é assim, é o palavrório, é a dimensão do palavrório do Heidegger, que a Ana Arendts também fala isso, ouvir dizer, ouvir dizer. Então, tem uma frase... Soa como verdade, né, Cláudio? Exatamente. Soa como verdade, tem efeito, tem valor de verdade para aquele que está usando o lançamento. Por isso que ele não procura se reformular, porque ele já sabe, ele já está satisfeito com aquilo, aquilo já satisfaz. Verdade. o estereotipador se satisfaz com muito pouco. E eu me incluo, assim, nós, todos nós usamos estereótipos, nós não somos uma... Nós estamos isentos disso, até porque nós estamos mergulhados na indústria cultural, mas assim, quando nós estamos numa posição de estereotipar, é uma posição muito confortável, ela exige muito pouco esforço, porque basta você aplicar aquele molde, aquela placa que você já tem e você aplica. Eu li uma frase hoje do Adorno, interessante, quando eu estava trabalhando essa aula, eu me lembrei vagamente de uma frase que eu tinha achado maravilhosa. O Adorno tem esses efeitos, assim, eu tenho percebido e tenho comentário disso com vocês. Eu lembrei vagamente de uma frase que o Adorno falou lá no iniciozinho do texto, lá na dialética do esclarecimento, eu tinha achado a frase muito bonita, e eu lembrei hoje que tinha uma frase, que essa frase evocava a questão da identidade e da diferença, aí eu fui lá procurar, e a frase é a seguinte, diz exatamente isso, o que seria diferente é igualado, o preço que se paga pela identidade de tudo com tudo é o fato de que nada ao mesmo tempo pode ser idêntico consigo mesmo, a unidade da coletividade manipulada consiste na negação de cada indivíduo. Ou seja, o preço que a gente paga quando a gente estereotipa ou é estereotipado, ou seja, a gente pertence a uma categoria de indivíduos todos iguais, é a negação de nós, no caso de quem é estereotipado, ou do outro, quando nós estereotipamos o outro. É a negação do sujeito. A negação do sujeito, exatamente. São sinônimos, estereotipação, coisificação, negação do sujeito. Horrível, né? Pois é. Para Sartre, nada é pior do que isso. É verdade. É a verdadeira morte do sujeito. Nossa, com certeza. É a frase eu te conheço, eu sei do que você é capaz. eu sei do que você é capaz porque eu te conheço. Ou seja, você tira toda a possibilidade de projeção, de transcendência. O sujeito é aquilo, nada mais do que aquilo. Ele vai sempre repetir aquilo. Ele não reflete, não tem reflexão. Não, sem reflexão, exatamente. Ele vai reproduzir, sempre. Ele está fadado a ser aquilo, um cinzeiro, uma couve-flor, né? Como diz o Sartre, um exemplo que ele costuma dar. Então, sempre o estereótipo parte de uma posição de poder. Quando a gente estereotipa, a gente quer, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente, exercer poder sobre o outro. A gente nega o outro como pessoa, o trata como coisa, o manipula para explorar e para descartar. É aquela distinção que Kant faz na metafísica do... na fundamentação da metafísica dos costumes, a diferença entre pessoa e coisa. O estereótipo é tratar o outro como coisa e não como sujeito. E daí, nós demos vários exemplos, né? De diferentes modalidades de coisificação, de estereótipo, de negação do sujeito. Os estereótipos de classe, de beleza, de gênero, etnia, raça, cultura, faixa etária, né? Nós falamos disso também. Falamos do capacitismo também, que é um estereótipo. E a indústria cultural, ela reproduz esses estereótipos. Não por capricho ou por uma preferência estética, mas por uma necessidade estrutural, inerente à própria indústria cultural. O estereótipo dispensa o pensar. E quando todos pensam igual, nenhum pensa muito. e é do não pensar que o status quo justamente extrai a sua permanência, a sua força, a sua legitimação, a sua longevidade. Enquanto a gente não problematiza a realidade, aquelas quatro perguntas do Freire, em favor de quê, em favor de quem, contra quê, contra quem, a desordem social permanece inabalável. na mais perfeita harmonia. Então, se a indústria cultural ela consiste na reprodução, na produção em série, se os bens que se apresentam como culturais são produzidos nos mesmos moldes da produção industrial, não há diferença de essência entre propaganda e indústria cultural. a técnica é a mesma. O consumidor da indústria cultural ele é considerado um cliente. Ele é reduzido a um simples material estatístico. Ele é um número. vamos ver o que o Adorno diz sobre isso. As distinções enfáticas que se fazem entre os filmes das categorias A e B ou entre as histórias publicadas em revistas de diferentes preços tem menos a ver com seu conteúdo do que com a sua utilidade para a classificação organização e computação estatística dos consumidores. Para todos algo está previsto para que ninguém escape. As distinções são acentuadas e difundidas. O fornecimento ao público de uma hierarquia de qualidades serve apenas para uma quantificação ainda mais completa. Reduzidos a um simples material estatístico os consumidores são distribuídos nos mapas dos institutos de pesquisa que não se distinguem mais dos de propaganda em grupos de rendimentos assinalados por zonas vermelhas verdes e azuis. Bom, essa frase foi uma espécie de foi a partir dessa frase que houve um certo redirecionamento da aula desse nosso encontro porque eu fui pesquisar o que que são os filmes divididos entre categorias A e B alguém tem algum algum palpite o que que são os filmes categoria A e os filmes categoria B Ah, eu acho eu acho né, palpite coro que deve ser alguma coisa assim um é o filme cabeça e o outro é o filme mais entretenimento mesmo aqueles filmes comédias da Globo essas coisas eu imagino Lembrando que a indústria cultural não tem nada na cabeça tudo é tudo é entretenimento mas a gente a gente fala não, eu sei mas não dá pra equiparar um filme pelas essas comédias que eu já nem sei o nome mas sabe da Globo Filmes do que um filme mais assim mais elaborado eu não sei eu acho o chuto que é isso mas não sei alguma outra ideia os dois lá e o B são considerados da indústria cultural é isso sim sim exatamente então talvez assim mais comédias românticas e coisas assim e outros os filmes mais violentões seria alguma coisa assim não essas categorias diferenciariam pro estilo porque tem uma coisa bem assim pancadona tem uns que são bem pra distrair os dois são pra distrair na verdade né talvez uns mais caros outros mais baratos super produção o público a qual ele se dirige né o público o público-alvo eu acho que é essa exatamente a chave tá nessa nisso que a Glenda falou da superprodução né e a origem dessa terminologia foi aí que eu comecei a pesquisar né e eu achei fascinante eu não sabia disso é uma coisa histórica né é o seguinte os chamados filmes B eles nasceram por causa da grande depressão na década de 29 30 um terço das salas de cinema nos Estados Unidos fecharam um terço as pessoas não tinham dinheiro pra comer que dirá cinema várias companhias de cinema americano estavam à beira da falência e qual foi a solução que os cinemas encontraram gritaram socorro Mertes socorro qual foi a solução a sessão dupla dois filmes pelo preço de um um ingresso da direita dois filmes aí está a astúcia o filme principal classe A e o filme esse classe A nos moldes da da grande produção dos grandes estúdios e um filme secundário classe B mais barato e foi aí que surgiu o conceito de poverty role linha de pobreza poverty role os filmes B são filmes com um orçamento às vezes oito vezes menor do que o filme classe A e outro aspecto os filmes classe A eles duravam 90 minutos então eles duravam vamos dizer 400 mil reais 400 mil dólares um filme de 90 minutos e essa receita era um pouco imprevisível dependendo da aceitação aí eles resolveram criar os filmes B classe B com uma previsibilidade de lucro totalmente garantida eram filmes bem menores duravam 50 minutos de 50 a 70 minutos no máximo e muitíssimo mais baratos com 50 mil dólares se fazia um filme 50 100 150 no máximo estourando 200 mil e eles empregavam o que? atores e diretores totalmente desconhecidos e as fórmulas eram muito simples direcionadas na maioria para aí o que a Miriam falou para os públicos específicos então criou-se nesse momento três tipos assim de básicos de tipos de filmes classe B primeiros de faroeste que eram direcionados para o público infanto juvenil geralmente nas matinês os filmes os filmes de gangsters policiais né esse era direcionado para um pouco um pouco mais mais adulto e os romances bem água com açúcar os faroestes de classe B eles tinham uma imensa audiência lembrando que eram dois filmes numa sessão então passava o classe A primeiro depois passava o B e foi nesse momento que começou a produção em série dos filmes de faroeste com personagens totalmente padronizados comuns a vários filmes o mesmo personagem atuava em vários filmes os enredos já eram pré-determinados já eram pré-sabidos e sempre dentro da perspectiva de uma faixa etária isso que a gente está falando o bate direitinho com essa frase do Adorno do Rockheimer que diz o seguinte o que é novo na fase da cultura de massas é a exclusão do novo a máquina gira sem sair do lugar ao mesmo tempo que já determina o consumo ela descarta o que ainda não foi experimentado porque é um risco é com desconfiança que os cineastas consideram todo manuscrito que não se baseie para a tranquilidade sua em um best seller o novo é a exclusão do novo então os filmes B eles não eram produzidos pelos grandes estúdios os grandes estúdios só produziam os classe A eles foram sendo eles foram sendo fabricados por pequenos estúdios a gente diria assim um estúdio de quintal menorzinha eram empresas subsidiadas vamos chamar de filme hoje a gente chamaria de filmes independentes e que faziam também eles fabricavam esses filmes e propunham também para a televisão foi aí que começou essa essa ligação do cinema com a televisão e havia uma a mais famosa dessas dessas subsidiárias né era a republic picture production olha o símbolo essa foi a mais famosa de todas ela foi fundada em 1935 e é totalmente especializada em filmes classe B e sobretudo a produção de faroestes esse essas três fotos que nós vamos ver a seguir são fotos de cowboys autênticos né então vejam a calça a roupa né o laço o chapéu a arma o cavalo esse é um cowboy autêntico essa foto é de 1888 final do século 19 esse também é um grupo de cowboys não é filme isso isso aí é foto final do século 19 olha cartucho olha como é que chama isso para botar as balas o cinto isso nos Estados Unidos isso aqui é o cowboy que é o meu bisavô no sul do Brasil então a republic picture foi um dos primeiros filmes a oferecer é para a televisão né e muitos diretores e atores ficaram muitíssimo famosos depois o John Wayne começou nos filmes classe B o Francis Coppola o James Cameron eles vieram justamente desses filmes classe B o mais alguém lembra de algum astro de filmes de faroeste ninguém lembra então vamos lá eu acho que até o Robert Hedford também né pode ser eu acho que sim acho que ele chegou a fazer acho que sim então esse é o Gene Autry alguém conhece já ouviu falar esse foi o primeiro grande astro de filme B ele depois do primeiro que ele fez fez tanto sucesso chutem quantos filmes ele fez depois de faroeste em seguida assim um atrás do outro bom se ninguém vai chutar eu vou dizer duzentos duzentos filmes o Gene Autry ele é cantor cantor de música country ele tinha ele tinha um apelido de singing cowboy o cowboy cantor cantante ele gravava disco fazer programa de rádio cinema televisão revista em quadrinho se tornou empresário ele teve estação de rádio de televisão ele comprou uma rede de hotéis ele adquiriu poços de petróleo no Texas né ele tinha várias propriedades e ele ele comprou um time famosíssimo de beisebol ele era um um ele se tornou um mega empresário empresário da indústria cultural isso isso nos remete aquela frase do adorno né que a gente sempre cita aqui que era uma frase que a gente encontra em todo em todo lugar a gente vê isso espelhado né a cultura contemporânea tem confere a tudo um ar de semelhança é o cinema o rádio as revistas revista em quadrinho cada setor está ligado um ao outro é coerente né nós falamos de coerência o que está colado né toda a cultura de massa é idêntica né todos os setores estão conectados bom é depois do de Niotry esse foi o o filme que o lançou chamada Home on the Prairie e está vendo o logo da Republic Picture aqui embaixo revista em quadrinho reparem que essa revista ó julho de 58 a revista brasileira quer dizer editada no Brasil editada por quem? pela Globo existia Globo nessa época também revista em quadrinho essa de novembro de 53 três cruzeiros ele com o baseball o bastão de baseball do do time dele eu lembrei também que o Adorno fala do petróleo né como os verdadeiros donos do poder um dos verdadeiros donos do poder né essa é a indústria do petróleo né e ele tinha poços de petróleo então o outro ator que estrelou no Faroeste B foi o Roy Rogers ele estrelou num filme chamado Sob as Estrelas do Oeste de 1938 1838 esse filme fez tanto sucesso fez tanto sucesso que o o Roy Rogers ficou mais famoso que o Gene Autry que já era famosaço e ele fez mais de 80 filmes de desde que ele começou até os anos 50 em 12 anos ele fez mais de 80 filmes olha que loucura esse é o cartaz do sobre as estrelas do Oeste a gente estava falando que a cultura de massa ela reproduz ela confere um ar idêntico esse é o cartaz desse filme olha o cartaz do filme do Gene Autry igual uma coisa John Voight também não foi? foi John Voight também mas mais tarde reparem que esse cavalo aqui uma coisa meio um cartão postal né esse cavalo ele ele pertencia ao Roy Rogers ele chamava Trigger e ele estrelava nos filmes do Roy Rogers mas o Cláudio mas os filmes do Roy Rogers ele permaneceu por muito tempo né porque eu assisti ele permaneceu por muito tempo é porque esse eu conhecia o outro não mas esse esse eu assisti com certeza vamos ver um um pedacinho do under this house one back get behind that hill that stop we better stay here while and make sure did you see them yes we turned them back they've gone over the hill come on get back here and get down we'll never get to the dam now unhook them horses all we got to do to turn that dynamite right loose down that hill blast the ditch and the water can't get to the dam get that wagon to roll that's the dynamite wagon we better get out of here no wait i'm out i'm out mistaken you can show me how if you want a happy life just say yes and be the white or roger the congressman goes well have in the 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 Tudo tão previsível, né? As músicas são impactantes e tal, tudo muito parecido, realmente. Como é que podia fazer tanto sucesso assim? Então, tem um fato interessante, anedótico, que é bem ilustrativo da indústria cultural. Quem era para estrelar nesse filme não era o Roy Rogers, ele era totalmente desconhecido. Era o Gene Autry. Mas o Gene Autry já estava famoso. Quer dizer, ele estava na classe B, mas ele já estava ficando famoso. Então, ele estava negociando o cachê. Aí, o que que a Republic Production fez? Matches, né? Matches. Ela pega e dá o papel para esse Roy Rogers, para pressionar o Gene Autry. Mas acabou que o Roy Rogers fez tanto sucesso. O Roy Rogers, ele foi pago por semana, 75 dólares. Por semana. Era o cachê dele. Para vocês terem uma ideia. Aí, o filme bombou. E aí, ele começou a fazer um filme atrás do outro e ficou mais famoso que o Gene Autry. Então, no final das contas, ele virou um astro. O outro acabou renovando, ganhando o cachê dele, o aumento de cachê. E a Republic Production ficou com dois astros de Far West. Duas máquinas de fazer dinheiro. Então, uma coisa também bem interessante, essa é a Daily Evans. é a mulher do Roy Rogers. E ela estrelava no filme com o cavalo também. Ela era a parceira dele nos filmes. E olha que coisa interessante. Eles são texanos, não é claro? Essa foi a terceira esposa dele. Ela fez, protagonizava com ele os filmes. Os restos mortais do cavalo dele foram leiloados quando o cavalo morreu. Porque havia um verdadeiro, os cavalos que eram companheiros dos cowboys nesse início do cinema para o Oeste, eles eram chamados os cavalos maravilha, eles eram adorados, eram verdadeiros atores de cinema. Então, eu fiquei pensando muito naquele aspecto que nós falamos da não separação da vida e da tela do cinema. Porque você tem o ator que coloca o cavalo dele para protagonizar, que protagoniza com ele. A esposa também faz mais de 80 filmes. Um outro trechinho. A esposa também Caldas é muito bom ter uma oportunidade de estar aqui no canteiro de Hollywood, de conversar em personagens e dizer como você. Essa é o Trigger da forma de dizer hello. Trigger parece que gosta de mulheres aqui. Como eu vou dar uma espécie de hugo? Vou dar uma espécie de hugo? Como eu? Só uma espécie? Só uma espécie de uma espécie. Bom, ele sure kisses Juicy! While Cat Willie, looking mighty pale, WAS standing by the sheriff's side, And when that sheriff said I'm sending you to jail Wildcat raised his head and cried Oh, give me land, lots of land under starry skies above Don't fence me in Let me ride through the wide open country that I love Don't fence me in Let me be by myself in the evening breeze And listen to the murmur of the cottonwood trees Send me off forever, but I ask you, please Don't fence me in Just turn me loose Let me straddle my old saddle underneath the western sky On my caillus Let me wander over yonder Till I see the mountain rise I wanna ride to the ridge where the west commences And gaze at the moon till I lose my senses I can't look at hovels and I can't stand fences Don't fence me in Just turn me loose Let me straddle my old saddle underneath the western skies On my caillus Let me wander over yonder Let me wander over yonder Till I see the mountain rise I wanna ride to the ridge where the west commences And gaze at the moon till I lose my senses E aí, o que vocês acharam do Roy Rogers e do Trigg? Um showman Ele, o cavalo e uma parceria completa Muito legal Vocês repararam que o nome deles é Roy Rogers? É Eles mantêm o nome nos filmes Eles se confundem completamente Eles se fundem com a realidade Eles se fundem com a realidade E isso não é uma coisa fortuita Agora deixa eu te perguntar Eles faziam um sucesso tremendo, esses filmes? Já naquela época? Ué, era a única coisa que tinha? Cinema? Sim, mas tinha o A Tinha os classe A Então, na verdade, quem sustentou a indústria do cinema Na verdade, foram esses Foram eles Eram os B Eles, exatamente Eles viravam astros E depois eles passavam Eles ficavam fazendo, assim, bombando Porque eram filmes muito rentáveis Porque eram muito custosos Do que as grandes produções Tipo O Vento Levou da Vida É um filme que Uma produção muito maior Você vê que é uma coisa muito menor Mas é meio contraditório, assim É meio paradoxal, né? Porque tinha o A E tinha o B E o B seria, vamos dizer O mais, assim Rentável Mas acabou sendo o mais rentável, né? Sim Mas porque ele era mais previsível Porque tinha um público mais É Aquele que o ator das Das zonas, né? O alvo era mais fácil de você Determinar Quero mostrar pra vocês Uma frase do Adorno Que é absolutamente Impressionante Não, não é essa, não Eu acho que eu não coloquei É, eu não coloquei Mas eu vou ler pra vocês Vou pedir pro Márcio ler Não somente os tipos das canções de sucesso Os astros, as novelas Ressurgem ciclicamente Como invariantes fixos Mas o conteúdo específico do espetáculo É ele próprio Derivado deles E só varia na aparência Os detalhes tornam-se fungíveis A breve sequência de intervalos Fácil de memorizar Como mostrou a canção de sucesso O fracasso temporário do herói Que ele sabe suportar Como o good sport Que é A boa palmada que a namorada recebe Da mão forte do astro Sua rude reserva Em face da herdeira mimada São, como todos os detalhes Clichês prontos para serem empregados Arbitrariamente Aqui e ali E completamente definidos Pela finalidade que lhes cabe no esquema Confirmá-lo compondo Eis a isso a razão de ser Desde o começo do filme Já se sabe como ele termina Quem é recompensado E ao escutar a música ligeira O ouvido treinado É perfeitamente capaz Desde os primeiros compassos De adivinhar o desenvolvimento do tema E sente-se feliz Quando ele tem lugar Como previsto Esse trecho Esse trecho está na página 103 Tá? É E eu chamo a atenção para vocês Para O Duas expressões que o Adorno utiliza aqui Os detalhes tornam-se Fungíveis Página 103 Os detalhes se tornam-se Fungíveis O que é fungível? Sinônimo Isa Isa, você está sem som Sem som, Isa Pronto? Está ouvindo? Sim Agora sim Obrigada Desculpe Eu não sei o que aconteceu O que é fungível? Você estava falando alguma coisa? Fungível é que você Pode ser vendido É vendido Envolve dinheiro Dividido Na verdade O fungível é aquilo Que você pode usar No lugar de outra coisa Que pode ser substituído Daí você usa Bens fungíveis É um bem Para trocar pelo outro Para uma coisa Da mesma qualidade Então assim O Adorno Ele chama atenção Que na indústria Cultural Os bens São fungíveis Isso lembra Os seres genéricos As mercadorias genéricas E os próprios consumidores São genéricos E a outra Expressão Quando ele fala Desde o começo Do filme Já se sabe Como ele termina A Miriam tinha comentado Essa previsibilidade Quem é recompensado Porque O Trigger O Cavalo Nunca vai morrer O Roger também Ele vai sempre No final Ele vai sempre Se dar bem Então assim Já é previsível Você já sabe O que vai acontecer E com as músicas E a música também É isso que eu ia falar O que me chamou a atenção Naquele primeiro Ela é totalmente De acordo Com o Cavalgar Lá do Cavalo Exatamente Exatamente É perfeito Assim O encaixe Do Da imagem E outra coisa Quando ele fala Assim O ouvido É treinado O ouvido Treinado É perfeitamente Capaz Desde os primeiros Compassos De adivinhar O desenvolvimento Do tema E sente-se Feliz Quando ele tem Lugar Como previsto Dia desses Eu experimentei Isso Nós estávamos Assistindo Uma série E Em função Da música Em função Tudo estava Tudo estava Dizendo O que ia acontecer E eu falei Alto Assim Agora Só falta Acontecer isso E aconteceu E na hora Que acontece Você sente Uma recompensa Você sente Um prazer Você sente Uma satisfação Como se você Tivesse adivinhado Na verdade Você não adivinhou Nada Você foi levado Aquilo Da forma Mais óbvia Possível Mas dá Uma satisfação E isso É uma astúcia Da indústria Cultural Ela recompensa Assim Ela vai dando Ela vai dando Exatamente Aquilo que você Espera que aconteça Ela não quer Te surpreender No sentido De se desestabilizar Ela quer fazer Com que A sua expectativa No final das contas Seja Recompensada Por aquele Ah Sabia que isso ia acontecer Viu Não falei E eu senti Isso Naquela série No Little Fire Você está lembrado De isso Márcio Dessa situação Então Um outro Um outro Grande Ator Se tornou também Diretor E que se lançou No No E que se lançou No classe B Alguém identifica? Ele aqui tem 23 anos É o John Wayne Em 1930 Foi o primeiro filme Que ele fez Foi esse aqui Stagecoach No Brasil Ele foi Intitulado No tempo Das diligências É um filme De 39 Então O John Wayne Tinha É 39 20 É 20 31 31 anos 31 anos Ele já está mais Já era um grande Astro do cinema Isso é o tempo Isso é o tempo da diligência A luz é bonita A fotografia é linda E aí tem O John Wayne Tinha Esse nome Não era Foi o nome Que ele escolheu É Ele chamava Marion Michael Morrison Ele não gostava Do nome E ele escolheu O John Wayne E eu li uma coisa Interessante Que ele O John Wayne Ele é Ele morreu Já faz Ele morreu nos anos 80 79 Ele teve um câncer No pulmão Ele fumava muito E E ele é Sempre que fazem Pesquisa nos Estados Unidos Quem é o ator Mais Mais Preferido Dos americanos O John Wayne Sempre é O escolhido É Ele 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 Representa Uma espécie de ícone Do Ele personifica Assim O Os valores Da Do imaginário Assim Americano Eu assisti Vários filmes Mas eu Sempre achei legal As mulheres Com aquele cabelo Cheio de Fru Fru Penteado Alto Maquiadas Um calor No deserto Numa saga Danada E todas Permaneciam Arrumadas Entendeu? Ali junto com o mocinho Eu ficava Gente Como que O cabelo Dessas mulheres Ficou bom No meio Dessa confusão Toda É muito engraçado O filme Gente Claro Que tinha um final Sempre feliz Então Eu vou fazer um parêntese Aqui Vocês conhecem? Não é? Angela Davis? Não Angela Davis É Eu achei que era Você conhece um pouquinho Da Angela Davis? Eu li esse ano Um livro dela Qual? Deixa eu me lembrar São três nomes O último é raça Mulher, classe e raça Mulher, classe e raça É maravilhoso Porque ele Ele conta a história De como se mistura O movimento Abolicionista Com O americano Com a luz A luta De classes E a luta Feminista E como que Às vezes Eles andam juntos E como que Às vezes Precisa separar E também Quanto às vezes Eles são republicanos E algumas vezes São democratas Quer dizer Na verdade Os interesses E os grupos Vão moldando A história É maravilhoso É uma aula de história Dos Estados Unidos Na verdade E consequentemente Do movimento feminista Porque ela tem Um protagonismo Muito grande Então ela conta Uma história Depois aparece Ela mesmo Na atuação Que ela Sofreu Um diabo Foi Foi presa Era uma pessoa Era perigosa Pelo FBI Bom Então Como a Glenda Falou A Angela Davis É uma das maiores Ativistas Feministas Políticas Antirracistas Do nosso tempo De todos os tempos Ela é filósofa Ela é professora Da Universidade Da Califórnia E a Angela Davis Ela nasceu Em 1944 Numa cidadezinha Chamada Birgman No estado Do Alabama Nessa época Ainda havia Segregação racial E em 1972 A Angela Davis Tinha apenas 28 anos Em 7, 28 anos Ela escreve Uma biografia Uma autobiografia E ela diz Que conheceu O racismo Desde criança Ela morava Num bairro Chamado Dynamite Hill Em inglês Significa A colina Dinamite Por quê? Porque era Muito constante Bombardeios Realizados Por racistas E supremacistas Brancos Pra intimidar E expulsar As famílias Negras De classe média Que estavam Morando ali Isso era muito comum O Alabama Ele era controlado Por um político Supremacista Branco Também E Tem um Um episódio Que a Kuklus Klan Joga uma bomba Numa igreja Batista Em 1963 Do bairro Dela E Matou Várias pessoas Inclusive Quatro Meninas Amigas Dela E nenhum Processo Foi aberto Até 1977 67 Ou seja De 63 A 77 Se deixava Fazer Esse tipo De atrocidade E a Angela Davis Nessa biografia Ela diz Que nós Sabíamos Que o papel Da polícia Era proteger A supremacia Branca Com 15 Anos A Angela Davis Ela Vai Para Nova York Ela vai estudar Fazer o ensino Médio Lá E aí Ela se Deu conta Do seguinte Que apesar Da segregação Não ser Institucionalizada Em Nova York Como no resto Em outras partes Dos Estados Unidos Aquela propaganda De que Havia uma harmonia Racial No norte Do país Isso não Era verdade Ela se Deu conta Que o racismo Estava Entranhado Nas estruturas Políticas E sociais Com a perseguição Da população Negra É impressionante O espelhamento Do Brasil Com os Estados Unidos Até nessas questões Quando ela fala Eu toda hora Reconheço A nossa Realidade Aqui brasileira Então A Angela Davis Ela conhece O Herbert Marcuse Nós já falamos Dele aqui Que Foi quem Apresentou a ela Teoria crítica E incentiva Ela a estudar Filosofia A ir para a Alemanha Para a escola De Frankfurt Angela Davis Estudou na escola De Frankfurt Mas nesse mesmo período O movimento Pelo direito O movimento civis E pela libertação Negra Se fortalecia Nos Estados Unidos Com a criação De organizações Como o chamado Partido Das Panteras Negras Isso na Califórnia Que foi uma reação A brutalidade policial Que era Perpetrada contra A comunidade negra Aí a Angela Resolveu Voltar Para os Estados Unidos Aí ela volta Em 1967 Aí ela participa Ela entra Para esse Partido Na verdade Não era um Partido Político Era um Partido No sentido Institucional Ele era um Partido Era um Grupo Movimento Que fazia Várias ações Em favor Justamente Dos direitos Civis E pela libertação Da população Negra E ela participa Do Black Power Que teve uma força Muito grande Nos anos 60 70 E sempre Pela militância Do direito Das mulheres Contra a discriminação Social e racial Nos Estados Unidos E ela se filia Eu caí para trás Eu não sabia Que existia Existe o Partido Comunista Nos Estados Unidos Eu cheguei a achar Que eu estava Delirando Mas eu pesquisei Existe Um Partido Comunista Nos Estados Unidos Que não tem Nenhuma Parece que tem Um Um representante Em alguma Em algum Em algum lugar Bom No começo Dos anos 70 E a Glenda Falou da prisão Da Angela Davis A Angela Davis Ela se engajou Na luta Pela libertação De três jovens Muitos jovens Que tinham Que tinham sido Presos E Eles ficaram Conhecidos Como os Irmãos Soledad Porque eles ficaram Presos Numa Numa cadeia Chamada Soledad Na Califórnia E Tinha o George E mais dois Outros Presos O irmão Desse George Era um rapaz De 17 anos Jonathan E ele Utilizou Uma arma Que a Angela Davis Comprou Numa ação Que previa o que? O sequestro De um juiz Como refém Para a libertação Desses três presos O episódio Terminou Com a morte Do juiz E de outras pessoas O Jonathan Esse rapaz De 17 anos Morreu Os que estavam Com ele Também E a Angela Foi acusada De sequestro Conspiração E assassinato Nessa época Isso Era punível Com a pena De morte O que levou A Angela Fugir Ela ficou fugida Dois meses Foi nessa época Que o nome Da Angela Figurou Na lista Dos dez Fugitivos Mais procurados Do FBI Pelo FBI E aí Ela foi Presa Em outubro Do mesmo ano Ela ficou Dois meses Fugidas E foi presa Ela aqui Com a Jenny Fonda Lembram Da Jenny Fonda Aqui Ela ativista Política Então Aqui está O cartaz Da A Jenny Fonda É impossível Esquecer É Esse narizinho Filha de Harry Ele fala Que é presa Direta Então Aqui é o cartaz Procura-se Nela Em 69 Em 70 E daí Começou Uma campanha Mundial Pela Libertação Da Angela Davis Essa campanha Foi Maciça Foi uma pressão Internacional Incrível Na Alemanha Liberdade Para a Angela Davis Olha que interessante Eu achei Esse Uma contribuição De dois francos Para uma marcha Que teve em Paris Uma manifestação Nacional Pela liberação Da Angela Davis Isso aqui Foi Na Na marcha Em Washington Em 2017 Ela atualmente Está com 78 Anos Né 7 E aqui Quando ela esteve Aqui no Brasil Ela tem vindo ao Brasil Da palestra Ela teve esse ano No Sesc Em São Paulo Ano passado E na Na Alerja Ela recebeu Ela foi homenageada Inclusive Pela Pessoal Pela Renata Souza Então Depois dessa campanha Que foi Mundial E muito 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 Expressiva Né Ela Ela ficou 16 meses Presa E Foi julgada Infelizmente Ela foi Declarada Inocente Foi uma Grande vitória Para esse Movimento Essa Mobilização Em favor Dos presos Políticos E Nessa Biografia A Angela Davis Ela Ela fala Que Todos Esses 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 Eventos Que culminaram Com a prisão Dela Estavam Estavam Ligados Não apenas Na Ação Política Dela Individual Mas Em toda A toda Uma estrutura Criada Para criminalizar O movimento Negro Nos Estados Unidos Numa Entrevista Que ela Deu Perguntaram Para ela Se ela Aprovava Isso Em 72 Se ela Aprovava O uso Da violência Pelos Panteras Negras Veja O que ela Responde Você Me Pergunta Se eu Aprovo A violência Isso Simplesmente Não faz Nenhum Sentido Se eu Aprovo Armas Eu Cresci Em Birmingham No Alabama Alguns Amigos Grandes Amigos Foram Mortos Por Bombas Bombas Que foram Plantadas Por Racistas Eu Me Lembro Desde Quando Era Muito Pequena Do Som Das Bombas Explodindo Na Rua E A Casa Tremendo É Por Isso Que Quando Alguém Me Pergunta Sobre Violência Eu Acho Incrível Porque Isso Significa Que A Pessoa Que Faz Essa Pergunta Não Tem A Menor Ideia Do Que Os Negros Passaram E Vivenciaram Neste País Desde O Momento Em que O Primeiro Negro Foi Sequestrado Nas Costas Da África Fantástica Resposta Muito Boa Vou Fechar O Parênteses Aqui Com Ángela Davis E Vou Voltar Para O John Wynn Claudio Em Relação A Essa Questão Da Violência Do Partido Pantera Negra Quando A Beyoncé Fez Uma Apresentação Já Vem Até A Indústria Cultural Porque A Beyoncé Levou Fez Essa Fez Uma Apresentação De Uma Música Sobre O Racismo Estados Unidos E A Violência Da Polícia E Aí Ela Fez Uma Coreografia Fazendo Uma Referência Ao Partido Da Pantera Negra No Super Ball Que É O Momento Mais Visto Da TV Americana E Aí Ela Foi Óbvio Julgada Dizendo Que Como Você Pode Apoiar Um Partido Violento Então Ela Foi Muito Julgada Por Essa Questão De Que O Partido Era Super Violento Então Manda Essa Resposta Da Angela Dez Para Ela Pois É Porque Totalmente Nesse 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 Sentido Aí Quem Faz A Pergunta Desqualifica A Violência Que A Pessoa Sofre Partido Pessoa Que A Pessoa Estava Em Condições Normais De Vida Ela Está Vivendo Violência O Tempo Todo Desde Sempre Né Estou Escutando Aqui Sentado Aqui Com a Perna Pronto Então Vamos Voltar Para O John Wayne O John Wayne Morou Na Califórnia Nessa Nessa Cidade Chamada Orange County Onde Tem Um Aeroporto Que Foi Batizado Com Seu Nome A Estátua Dele No Saguão Do Aeroporto Então Em Junho Desse Ano 2020 Os Líderes Democratas Americanos Entraram Com Um Processo Para 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 Que O Nome Do John Wayne Seja Removido Do Aeroporto Por Conta De Propósitos Racistas E Uma Entrevista Que John Wayne Deu A Playboy Em 1971 Desencavaram Essa Entrevista Em 71 E E esse Processo Faz Parte De Um Movimento Nos Estados Unidos Mas Também Em Várias Partes Do Mundo No Brasil Também De Remoção De Estátuas Nomes De Monumentos Que Simbolizam O Supremacismo A Supremacia Branca A Opressão A Escravidão O Pacismo O Racismo Me Ocorreu Que Tem O Monumento De Borba Gato Em Santo Amaro São Paulo Que Também Estão Reivindicando Demolir Esse Símbolo Do Período Colonial Da Nossa História O Borba Gato Foi Um Bandeirante E Tem Várias Inscrições Está Sempre Pichado Com Bandeirante Assassino Guarani Caiu Lá Resiste E Eu Até Coloquei Essa Semana Para A gente Discutir Essa Questão Se Isso Era Uma Reescrita Ou Um Apagamento Da História A gente Debateu Isso Mas O que a Angela Davis Tem A Ver Especificamente Com John Wayne Aqui Nessa Por Que Eu Trouxe Ela Para Debater Conosco Hoje Porque Justamente Nessa Entrevista Que O John Wayne Deu A Playboy A Angela Davis Ela É citada Pela Pela Entrevistadora Pelo Entrevistador E Eu Selecionei Alguns Trechos Eu Procurei Essa Entrevista E Peguei Os Trechos Mais Que Eu Achei Mais Significativos De Toda Essa Questão E De Outras Que A Abortar Daqui A Poco Então Foi Uma Entrevista De 1971 Em que A Playboy Pergunta Angela Davis Afirma Que Aqueles Que Revogariam Suas Credenciais De Professora Por Motivos Ideológicos Estão Na Verdade A Discriminando Porque Ela É Negra Você Acha Que Alguma Verdade Nisso John Wayne Em muitos Negros Há um Certo Ressentimento Junto Com A Sua Dissidência E Possivelmente Com Razão Mas Não Podemos De Repente Ficar De Joelhos E Entregar Tudo Ao Domínio Dos Negros Eu Acredito Na Supremacia Branca Até Que Os Negros Sejam Educados Ao Ponto De Serem Responsáveis Eu Não Acredito Que Podemos Dar Autoridade E Cargos De Liderança E Julgamento A Pessoas Irresponsáveis Eu Frisei Esse Eu Acredito Na Supremacia Branca Naturalmente E Eu achei Muito Me Chamou Muita Atenção Essa Atitude Dele De Eu Não Acredito Que Podemos Dar Autoridade Como Se Fosse Uma Benesse Algo Que Estivesse Sendo Outorgado Totalmente Racista Né Cláudio Horrível O que Vocês Acham Racismo Não É A toa Que ele É o Mais Lembrado Primeiro A Lembrar A ser Lembrado Quando Perguntam De atores Para o oeste O cara Que fala Uma coisa Dessa Ele Representa Total A sociedade Americana Um Outro Trechinho Playboy Pergunta Você está Preparado Para julgar Quais negros São irresponsáveis E quais De seus líderes São inexperientes John Wayne Não é um julgamento Meu A comunidade Acadêmica Desenvolveu Certos Testes Que determinam Se os negros São suficientemente Preparados Do ponto de vista Escolar Mas alguns negros Tentaram forçar A decisão E entrar Na faculdade Quando não Passaram nos testes E não tem A formação Necessária Playboy Podem os negros Serem integrados A indústria Cinematográfica Se lhes são Negados Treinamento E educação John Wayne Tanto quanto É difícil Para um homem Branco Conseguir um Cartão No sindicato De Hollywood Playboy Este não é o ponto Mas vamos mudar De assunto Eu achei Interessante Esse comentário Que o jornalista Ou a jornalista Faz Esse não é O ponto Porque ele Desqualificou Totalmente A dificuldade De Ele se colocou Numa posição Totalmente Ele banalizou Podem os negros Serem integrados A indústria Cinematográfica Tanto quanto É difícil Para um homem Entrar Um homem branco Entrar No sindicato De Hollywood E ele assume Que não é uma posição dele Ele diz que é uma questão Acadêmica Exatamente Aí ele se faz valer De um saber Acadêmico Que vai avaliar Que vai quantificar É uma coisa bem Faz lembrar Aqueles protótipos De avaliação De inteligência Muito usado Pelos alemães Dos alemães Dos alemães Nos anos 30 De pureza Da raça Então Vamos Mais um trechinho Então Vamos mudar De assunto Muitos negros militantes Dei aos negros Um pouco Um pouco longe De mais Não há dúvida De que 10% Da população É negra De cor Como quer que eles Queiram se chamar Eles certamente Não são caucasianos É Os comentários Horríveis É Eu chamo de vocês Para isso Se é para um personagem Ser negro Se é para ser Um personagem De escravo Eu dou E assim Eu dei aos negros A sua posição Adequada É o que É aquele lugar Que já é Predestinado O lugar De escravo De Então Lugar possível Alô Então Então Posso te ligar Daqui a 10 minutos Tem problema Não Eu te ligo Rapidinho Vocês conhecem Essa palavra Tokenismo Eu te ligo Tá Foi Até agora Vocês conhecem Essa palavra Alguém já tinha ouvido Falar em tokenismo Tokenismo Não Eu conheço Token Token O que que é token O que é token É tipo Um Dispositivo É Você vai Passar um token Para alguém Você meio que dá Permissão Alguma coisa Tô tentando É um significado É um significado É o token Que hoje a gente usa Quando Tem o mesmo significado Desse token Por exemplo De banco E tal É isso? É É uma ferramenta Que te dá permissão De acesso A coisas Permite alguma coisa Te autoriza Então por quê? Então vamos ver se a gente interpreta Que acho que os estudos de Hollywood Estão levando o seu tokenismo Um pouco longe demais Alguém falou Ferramenta de acesso Né? É É O que os estudos estão dando Com permitido Coisas demais Então vamos É por aí Vamos ver o que que significa a palavra tokenismo A origem do termo É nos anos 60 Exatamente nesse momento Que a gente está vivendo aqui Nos Estados Unidos E foi um período de forte luta Pelos direitos civis Né? Dos afro-americanos Vem do inglês Tokenismo E da palavra token Que em inglês significa símbolo Simbólico Então o tokenismo É uma prática simbólica Ou superficial De inclusão de membros De minorias Recrutando pequeno número de pessoas De grupos sub-representados Para dar a aparência De igualdade Racial Ou sexual Então A gente pode dizer o seguinte Que o tokenismo Eu também Primeira vez que eu vejo essa palavra Eu nunca tinha lido Nem ouvido Ele surge Nesse momento Nos Estados Unidos Como uma espécie de solução Né? Que Reconhece de certa forma A questão Né? Mas Não resolve Simplesmente Vocês entenderam O que é o tokenismo? Uma empresa Emprega Por exemplo Dois negros E coloca na recepção A empresa tem Trezentos empregados E ela Enfim Ela Contrata dois Ou então Alguns transexuais Ela coloca no quadro dela E Ela é inclusiva Ela Ela Se diz inclusiva Isso é atualíssimo Aqui hoje Inclusive Não é? Quer dizer Uma coisa que A gente viu aquele vídeo Da Cristina Junqueira Né? Semana passada Não foi? Falando No Roda Viva Falando desse Né? Desse esforço Que a empresa faz Em investir Na formação Dos negros E tudo mais Né? Pra ter mais representatividade Né? Isso a gente está em 2020 Mas Nesse momento Que a gente está falando Nós estamos nos anos 60 Onde havia ainda Segregação Nos Estados Unidos Então Diante desse Nesse contexto Né? O tokenismo Ele surge Assim como Algumas iniciativas Que mais Mascaram o problema Não resolve Mas ele tenta De alguma forma Enfim Dar uma Uma certa Aparência De que Está havendo Uma Uma integração Né? Aí eu Eu li que o O Martin Luther King Ele discutiu muito Esse termo Tokenismo Né? E o O Malcom X Também É? Até encontrei Uma foto deles Achei Incrível Olha eles Olha eles aqui Martin Luther King E O Malcom X E o O Martin Luther King Ele escreveu um livro Chamado Por que Não podemos Esperar Né? E ele justamente Ele vai falar Que Que esse É Tokenismo É É uma forma Assim de De meio De fazer Fazer todo mundo Ficar satisfeito Assim Entendeu? Mas na verdade Não muda nada Não altera em nada A estrutura Mas dá Dá a parecer Que É Os negros Estão É Integrados E os brancos Também Dão Dão a parecer Que eles estão Dando uma chance Estão dando Um lugar Vocês percebem? E Esse é o Malcom X Que é um Né? Talvez alguém Não conheça Mas é um Militante Pelos direitos humanos Político Um cara incrível Ele foi assassinado Também Assassinado E tem essa foto Que eu encontrei Que eu achei Absolutamente Espetacular Então O Malcom X Tem uma frase Muito legal Sobre Ele foi indagado Sobre os ganhos Do movimento Dos direitos civis Em 63 Ele responde Que ganhos Tudo que você conseguiu Foi um tokenismo Um ou dois negros Em um emprego Ou em um balcão De almoço Para que o resto De vocês Fiquem quietos Então Voltando ao Ao John Wayne Ele citou Esse filme O Alamo Naquela declaração Nele Que é um filme Famosíssimo Fez muito sucesso Reparem no cartaz Está escrito assim O filme Que custou 12 milhões De dólares Isso já é Anunciado No próprio Cartaz Do filme E ele foi Feito Ele levou Muito tempo A ser construído Só O Alamo É o nome De um forte E eles fizeram Eles construíram Uma réplica De um forte O forte Alamo E só a construção Desse forte Levou dois anos Então Esse filme Já foi um filme Bem custoso Bem mais custoso Do que Os comuns Né Ele já Foi o primeiro filme Do John Wayne E Ele custou 12 milhões Foi uma super produção É Foi nesse filme Que ele falou Que Tinha um escravo Né Aí eu fui olhar O Qual seria Qual era o papel Que ele atribuía Ao Ator Justin Hairston Que é esse Que faz o papel Do Bovis E a descrição E a descrição Do papel É um escravo Leal Um escravo Leal E eu fui ler A sinopse Do filme Que diz o seguinte Ele é passado Na Califórnia Em 1836 Existe um general Mexicano Eu estou Eu estou lendo Para vocês Assim A sinopse Americana Com como o filme É descrito Dessa forma O general Santa Ana Né E o exército Mexicano Eles Estão Varrendo Texas Estão Varrendo Texas E para poder Deter Essa varredura Né O general Houston Né Ele ordena Um outro Coronel William Travis Que defenda Uma missão Que ele Que ele Sirva de De Contraforte A essa varredura Dos mexicanos Do Texas Então Eles Vão para esse Forte O Forte Alamo Eles estão Numa situação Desesperadora Porque o Exército Mexicano Está vindo Em massa Está subindo E está Cerceando Eles Dentro do Forte Mas O O Coronel Travis Resiste Heroicamente Aos invasores E Naturalmente Vence A história Aí eu Fiquei Pensando Olha a ideologia Da indústria Cultural Os mexicanos O que a ideologia Está dizendo Que os mexicanos São os invasores De uma terra Que foi roubada Deles Em nenhum momento Se disse que a terra Era deles Era legítimo E os americanos São os heróis Que formam A resistência Se eles roubaram As terras Dos mexicanos Eles são os heróis Da resistência Deixa a pergunta Aí no ar Então Aí por causa disso também A revista Playboy Vamos voltar O John Wayne Hoje a gente vai saber Tudo do John Wayne Eu já estou ficando Com raiva do John Wayne Cláudio O Márcio O Márcio não pode nem Ouvir falar mais Nossa Com raiva dele Com raiva mesmo Lá do aeroporto Acho que tem que cair A estátua A Playboy O Trump Já disse que é contra Que vai defender O John Wayne Até a morte Ele vai morrer Daqui a dois dias Está ótimo Está ótimo Bom A Playboy Durante anos Os índios americanos Desempenharam Um papel Importante Embora subordinado Em seus faroestes Você sente alguma Empatia Por eles? John Wayne Não acho Que erramos Em tirar Este grande País deles Se é isso Que você está Perguntando O nosso Chamado Roubo Do país Deles Foi apenas Uma questão De sobrevivência Havia um grande Número de pessoas Que precisavam De terras novas E os índios Tentavam Egoisticamente Mantê-las Para si Que resposta Gente Isso é que é a manipulação Da história Caraca Nossa senhora O que eu acho O que eu acho curioso É que Essa entrevista É de 71 Né Então Lá se vão Sei lá 50 anos Quase E aí Está claro O preconceito Está claro Como que ele Era um filho Da puta Mas esse discurso Hoje No Brasil Ele cola Muito bem Para muita gente Quando a gente Fala De De Amazona Né Das terras Indígenas O que que é Que Que esse governo E As pessoas Que Que suportam O governo Dizem Que é muita Terra Para pouco índio Que eles não produzem nada Que tem que explorar Essa terra Loucura É uma loucura Muito mais louco ainda É o que a gente Está vivendo É que se perdeu A vergonha Né Márcio Acho que esse sentimento Esse sentimento Ele sempre existiu Mas era um sentimento Envergonhado Agora ele é Escancarado Outro dia Estava comentando Que esse momento Que a gente está vivendo Me lembra Sabe quando a pessoa Tem A gente Qualquer um Tem uma espinha Ou um furúnculo Aquela dor Está lá Um tempão E ele só vai sair Mesmo Se ele explodir A gente está Na explosão Está Nadando No pus Da história No pior Do humano Está para fora De um lado Entendeu Como aquilo Dali Já existia Purgar É melhor Eu só não sei Se isso vai parar Um dia Isso cicatrizar E voltar A ter uma Entendeu Isso é que eu não sei Não sei que limites Vai dar Porque Tem horas Que fica Meio Impressionante Até a coragem Que se tem De dizer Porque Havia Havia Isso não surgiu agora Isso sempre deve ter Acontecido E era camuflado Por uma vergonha Porque era feio Você falar isso É vergonhoso Agora está escancarado O governo Agora está demais Porque está Corroborado Pelo governo Pelo governo Aqui no Brasil Nos Estados Unidos Em outros lugares também Então assim Você não precisa mais Ter vergonha Do que você sente Quando você é Uma pessoa Que acha isso tudo E Sei lá É muito difícil Você Você ouvir Falar em supremacia Branca Em 2020 Joene está falando Em 73 71 71 E assim Você vai vendo Que Essa coisa De não contar Do monumento Que nem a gente Estava falando Do monumento De você evitar É difícil Mas o que eu acho Complicado É você ter um monumento De um cara ruim Ou de um cara Que fez E não ter descrito O que ele fez Porque você pode Contar essa história Num pé de mármore E dizer Porque o monumento A gente vai nos museus E nos museus Tem gente ruim Mas tem É sempre a história Sempre tem gente Gente ruim Que eu falo assim São os vilões Da história Eles desaparecem Nos museus Mas você ter um monumento Em prol de alguma coisa E não ter uma história Ah, quem é Boba Gato É um herói? Então Se tiver do lado A história E até o contexto Daquela estátua E que momento foi Você não perde nada Ao contrário Você ganha Então assim Eu acho que tem Tem uma coisa De ponderar O que que O que que pode ser feito Né? Assim E em alguns casos Eu acho que tem que derrubar mesmo Também acho Tem alguns casos Que nem história Dá pra levar É Em outros casos Não Mas eu acho que A gente corre muito risco Acho que a gente corre muito risco Quando a gente Simplesmente Não pensa E derruba Porque a gente Pode ter uma revolta Da estátua E aí Essas coisas Voltam Com uma Uma força E um peso Né? E hoje em dia Tudo está Impressionante É até ridículo Né? Que está tudo focado Na liberdade de expressão Não pode falar Porque ele Não pode Algumas coisas Você realmente Não tem liberdade De expressar Você não pode Aqui no Brasil Não pode ser A favor da tortura Você Você está cometendo Um crime Né? Você não pode Tratar mal Né? Negros Homossexuais Você não pode Isso é crime E as pessoas Questionam isso Né? Então Da questão Da liberdade de expressão Isso tem limite As coisas Tem limite Tem bom senso Mas está muito esquisito Você vê que o Joane Falou escancaradamente Da supremacia branca Aí a gente se choca Se a gente tivesse Há 10 anos atrás A gente se chocaria mais Porque Estava estancado Hoje A gente não se choca tanto E a gente só fica Fazendo essa volta Da história Porque o presidente Estados Unidos Fala em supremacia branca Então você Você Né? Você tem É barra pesada Do que a gente está vivendo Mas eu acho Que pode ser uma Oportunidade De purgar o pior E a partir daí Construir um novo conceito Eu não sei Eu não tenho Não tenho certeza Se a gente vai conseguir isso Mas alguns movimentos Alguns movimentos Que a gente está enxergando Né? Você vê que Né? Pode ser Você vê que o que aconteceu Na Bolívia Foi muito Muito bonito agora Porque houve um respeito À democracia Eu não Não sabia Se isso ia acontecer Houve um respeito À democracia Então assim Tem umas horas Que a gente passa A acreditar um pouco O que pode ser Que esses movimentos Mostram o pior Mas a gente Consiga É Eu acho Sabe Que pode ser Porque E essa A indústria cultural Tudo que a gente está aprendendo É muito Deixa muito claro Né? Porque também Que a gente Que a gente Às vezes Às vezes a gente Se distrai Com a vida Se distrai E não Não se engaja Essa coisa Da falta Do engajamento É uma De você Não se posicionar De você É muito comum Ainda E a indústria cultural Ela faz isso mesmo Né? Porque aí lança Um filme aí Uma grande coisa Água com açúcar Aí Que você Se distrai Ô Glenda E sobre isso Que você está falando Dessa espinha Desse 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 machucado Dessa coisa Com pus Eu acho Que isso É exatamente A extrema direita No poder E eu acho Que a gente Tinha que passar Por isso Porque enquanto Está só no imaginário As pessoas Podem achar Que poderia ser Uma coisa maravilhosa Mas quando isso Acontece Né? E vê como eles São incompetentes E estúpidos E só querem Destruir Existe ainda Uma parcela De brasileiros Que Eu nem sei Que nome eu dou Para essas pessoas Mas que ainda Estão embarcados Nessa Mas eu acho Que muita gente Já saiu fora E eu acho Que essa eleição Agora Para prefeito Vai mostrar Para a gente Um pouco Se essa extrema direita Continua com a bola Toda ainda Ou não Espero que não Vamos ver É Vamos ver É muito assustador Mas eu acho Que o pior É você É você Achar Que É a pessoa Que tem Assim Porque são 30% De apoiadores 30% Não é só Uma elite Né? 30% Tem muita gente Pobre Tem muita gente Que está se achando É É Está achando Que não é atingido Por esse pensamento E está Vai ser mais atingido Do que eu Ou de qualquer Do que todos nós Aqui De uma maneira geral Né? Então assim É o osso duro De roer Você pensar nisso Mas eu acho Que isso tem muito a ver Com a indústria cultural Porque a pessoa Se vem Ela Ela se vê Se enxerga Né? De outra forma Ela não Por isso que Bacurau É incrível Bacurau Para mim Naquela cena Daqueles dois Americanos Daqueles dois brasileiros Na mesa Eu acho aquilo Bárbaro Porque ele é bárbaro Eles estão se achando É que nem o pessoal Fala É o pobre de direita Entendeu? O pessoal está se achando Ali elite Da elite Da elite Pelo ponto de vista Dos americanos Né? E na verdade Está tudo No mesmo Pizarro Passa um ridículo Pizarro Mas aquilo Dali Aquilo ali É a verdade É que nem quando A gente É tão engraçado Quando Até o Ciro Gomes Fala de taxação De grandes fortunas Ele logo fala Ó, não é você Que tem um apartamento Na zona sul do Rio Com xeroqui Isso não é grande Fortuna não Essa coisa Do acumulado Do dinheiro Que você acumulou Ao longo da vida Uma herança De família É, o Boulos Também esclareceu Bem isso Outro dia Ele falou É, o Boulos Ele é maravilhoso Ele estava explicando Porque vinha um Como É MTST As pessoas falam Não, vai tirar Todo mundo Vai tirar Os tetos Dos outros E ele falou Com todas As letras Entendeu? Ele explicou Tem que explicar, né? Se as pessoas acham Uma coisa dessas Você tem que ter Tem que ter A paciência De formar Uma outra opinião E é uma coisa comum Eu não sei O Eduardo Moreira Ele fala Que ele era Uma pessoa Muito preconceituosa E ele quebrou Esse preconceito Ao longo da vida E um grande momento Que ele quebrou Foi quando ele Conheceu o MST Ele foi Uma cooperativa Do MST E ele ficou Apaixonado E aí ele começou A quebrar Os preconceitos dele É muito bom Um depoimento assim Porque na verdade Você vai vendo Que isso é construído É uma construção Tem escolas Tem duas Não, é fantástico O trabalhista É maravilhoso E assim A ideia também é A ideia também é De você pegar Terras E transformar Em agricultura familiar Que emprega Muito mais É uma coisa Muito bacana Mas você aprende Você pelo ponto de vista Do aprendizado O que você aprende Muito pouco sobre Aí alguém fala Você fica com aquilo Porque a gente cria Esses dias Gente, eu fui jantar Com duas amigas E uma delas Estava com medo Da vacina Por ser chinesa Aí eu falei Para ela De uma reportagem Que eu havia lido Naquele dia mesmo De várias outras vacinas Que nós tomamos Há anos Que são da mesma empresa E falei Outra coisa Mas a China É muito séria Em tudo que faz Então assim Gente Que preconceito Você pode não gostar Medicamentos Glenda Medicamentos Que um monte de gente Está tomando É da China Porra Está perdido Você fica Você não gosta Da forma do regime deles Tudo bem Um regime menos democrático Tudo bem Mas daí é duvidar Da seriedade De uma pesquisa E duvidar junto Do nosso Instituto Butantan E os insumos Vêm da China De muitas vacinas Os insumos São chineses Então É um burrice Você falar Que não vai tomar Vacina chinesa Mas vai tomar uma Que usou Produtos Que vieram da China Eu acho que hoje Você não consegue Mais viver Em cidade Sem alguma coisa Que não tenha Da China A China É enorme A China É muito poderosa É o nosso maior E assim A gente fala isso Nosso maior parceiro Comercial Em que a gente Tem superávit A gente Vende mais Do que compra É a China Então assim Você É de uma falta De tudo É uma falta De Por isso que eu falo Eu já estava falando Isso não é direita e esquerda Não é Direita e esquerda É outra coisa Isso é Maluquice Insanidade E burrice E o resto Tanto que O próprio João Dória Quer dizer A briga Agora é entre O João Dória E o Bolsonaro Quer dizer Nem tem Nem centro Para falar Então assim É uma coisa É o falta De bom senso Quando você vê Alguém Entrando nessa Com medo Você não tem noção De tudo que você Consome Da China Ô Glenda Fala Não toma vacina mesmo Não Você está certa Toma não Fala isso Para a pessoa Mas assim Tem gente Que vale a pena Você falar Eu acho que tem Porque assim Não é uma pessoa Nem bolsonarista É nem nada Mas é preconceito Mesmo Sabe Então assim Você Você observa Você observa Que É uma pessoa Que eu até Gosto bastante Quer dizer assim É o preconceito Que eu nunca pude Imaginar Que ela tinha Mas Glenda Isso está Na nossa Isso está Isso está Isso está Muito presente Na parte médica Vários médicos Não vão tomar Porque a vacina Vem da China Pelo amor de Deus Uma boa parte Dos insumos Da química Elas vêm Para ser envasadas No Brasil No Brasil Não Fora do Brasil Nas multinacionais E vem da China Aí eu fico assim Pasma de ver Não sei se é falta De leitura Ou falta de acompanhar Alguma coisa Que me choca Me choca de ver Meu Deus Como Como que a pessoa Pode ter esse raciocínio Vários Vários componentes Químicos Chega na Pfizer É envasado Com a marca Pfizer Mas é da China Gente É surreal Tem como Eles são bilhões Produzem muito Produzem coisa Peça Aí você está Dentro de uma área Que você deveria Ter conhecimento Ainda fala bobagem Muita loucura Nossa senhora E essa pessoa Glenda Disse que Qual vacina Ela tomaria Ou ela não tomaria Nenhuma vacina Ela não falou De qual vacina Mas ela estava com medo Da vacina Por ser chinesa Assim como ela Ela na verdade Foi interessante A gente conversar Porque aí ela foi pontuando Várias coisas De como que ela Tem uma desconfiança Em relação a algumas coisas E aí é que preocupa Porque está longe De ser uma pessoa Ela não está Ela não tem nada Ela é bastante Pouco politizada Mas não votou No cara Naquele que não se pronuncia Então assim Como diz Angela Davis Daquele que não está lá Então assim O quanto provisório Do Palácio do Canal É o quanto provisório Então assim Ela não fez isso Isso me impressionou Mais ainda No sentido de que Então isso é muito poderoso E é por isso Que a gente precisa Olhar para os nossos Porque nós também temos Preconceitos Exatamente E a gente às vezes Não consegue enxergar Só vai enxergar Na hora que a gente Se depara Com alguma situação E aí a gente fala Mas por que não? Por que eu não vou comer Essa coisa? Ou por que eu não vou Sabe? Cadê o nosso Porque é preconceito mesmo Porque uma coisa Você está vendo Uma sujeira qualquer No lugar E aí você não vai Comer que fica sujo Aí não é preconceito É conceito Você está tendo essa Outra coisa É você ver um produto Não vai usar Porque é de tal lugar Ou de tal lugar Então assim Tem muito rótulo Uma mulher zangada É uma mulher mal amada Ela não tem razão Para estar zangada Porque ela é mal amada Entendeu? Ela é mal amada Ou então Ela É assim É uma coisa impressionante É uma forma De desmerecimento Muito forte Uma forma de E às vezes Vem de outra mulher Com certeza Então assim Você tem Aí a gente tem que olhar Muito Eu penso nisso Quando eu escuto Esse tipo de coisa E quando eu escuto Uma coisa como ela me falou Por ser Até por ser quem é Eu fiquei pensando O que que eu tenho O que que em mim também Entendeu? Gera esse preconceito Que acaba me paralisando De alguma forma De acreditar Em alguma coisa Ou entendeu De confiar Em alguma coisa Nova Diferente A gente tem que Aproveitar essas coisas Também para ver O que que é nosso Isso aí Porque a gente não está Nesse angu à toa Entendeu? Então E caminhar para frente Ajudar a melhorar Ajudar a esclarecimento Eu acho que naquele dia Ela vai sair dali E vai fazer uma pesquisinha No Google Sobre as outras vacinas Assim como Porque eu recebi Aquilo de Eu recebi mesmo E fui checar E realmente eram A gente recebe A gente recebe Vacinas da Sinovac Acho que é Sinovac E outras coisas Que a gente Como a Lúcia está falando Um monte de remédio Vários medicamentos Então gente Eles são milhões Eles são muitos Bilhões Ótimo Muito bom Vamos fechar esse parêntese aqui Maravilhoso Vamos voltar para o John Wayne Ah, eu estou com o rosto John Wayne Eu só não gostava Não gosto desse filme Vamos voltar para o John Wayne Mas antes vamos fazer Um Desviozinho Alguém lembra desse filme Alguém lembra? É com Dancy Hoffman e É John Voight Midnight Cowboy Midnight Cowboy Midnight Cowboy Em português Foi perdidos na noite Midnight Cowboy Foi o Oscar De melhor filme De 69 Deu o Oscar em 70 Bem nesse período Da Da entrevista Essa é uma das cenas Finais do filme Quem assistiu? Alô Melhor Não me lembro também Eu me lembro do filme Eu me lembro do filme Eu acho que eu assisti Mas isso tem muito tempo Eu assisti também Ele era garoto de programa Não era o John Boy É Na verdade O O O filme É Glaucia assistiu? Glaucia assistiu? Eu não lembro Mas eu acho que A história A minha visão É Eu também sei que eu assisti Tenho certeza Mas também Não sei Não lembro mais Então É O O Tem algum ruído aí Quem tá O John Boy Ele é um rapaz Do Texas Do interior E Tá meio assim Sem saber O que fazer da vida Sem interesse Tem um Ele resolve Pra Nova York Ganhar dinheiro E vai com Arrumado de Como ele A gente viu ali no filme Né Uma roupa de cowboy Chapéu E Ele encontra O Dustin Hoffman Nova York Que é um cara Que vive Meio de Trambique E tal E entre eles Começa uma Uma relação De É a única É a única pessoa Que o John Boy Conhece Nova York Mas é um Trambiqueirinho E aí O John Boy Começa A fazer programa E aí Tem a Uma história Entre Que vai Que vai acontecendo Assim As dificuldades Dele Os É E É um filme Muito bonito Muito bonito Você vê Uma amizade Que vai se Tramando Entre Os dois Então Esse filme Ganhou o Oscar Como eu falei Em 70 E na entrevista Playboy O John Wayne Ele comenta Que É Os filmes Daquela Que estavam sendo Feitos naquele momento Eram filmes Pervertidos E Ah Lembrei Tem uma cena No filme Em que o O John Boy Vai para um banheiro Masculino Enfim Tem um sexo oral Com Um jovem Que está sem dinheiro Uma cena até Uma cena Muito Constrangedora Porque o menino Depois Do ato Realizado Ele Ele não tem dinheiro Para pagar E o John Boy De ficar com vontade De arrebentar Ele Então É um filme Que tem Um filme Que tem umas cenas Muito Desconcertantes Assim Muito bonitas Então Aí A revista Playboy Pergunta Que tipo De filmes Você considera Pervertidos Ele fala Easy Rider E Midnight Cowboy Que tinha acabado De ganhar o Oscar Né Esse tipo De coisa Você não diria Que o amor Maravilhoso Daqueles dois homens Do Midnight Cowboy Uma história Sobre duas bichas Se qualifica Perversão Mas não me entenda mal Enquanto se trata De um homem E uma mulher Eu fico extremamente Feliz Que haja uma coisa Chamada sexo É a coisa a mais Que Deus nos deu Não vejo razão Para não aparecer Em imagens Sexo Nossa senhora E vigoroso É Maravilhoso Lembrando que Esse filme Ele causou bastante Polêmica Nos Estados Unidos Teve várias críticas Negativas Enfim Falando que Que era um filme Que tinha uma visão Superficial Da América Enfim Teve um Um grande Ele não foi um filme Que causou Anonimidade Então Eu trouxe Esses Elementos Todos aqui Para a gente pensar Essa questão Do estereótipo Eu lembrei Eu li uma coisa Interessante Também Um pouco Lateralmente Sobre a Homossexualidade No No Faroé No Velho Oeste Que como era Uma Um Contingente Praticamente Masculino Você tinha Cidadezinhas Com os Bordéis Assim Mas assim As fronteiras Assim Era Era Uma Aglomeração Muito Grande De homens Procurando Trabalho E tudo mais E Tem um Historiador Chamado Peter Bog Que ele escreveu Um livro Chamado Same Sex Affairs Em que ele Fala Que Era comum Que os Cowboys Tivessem Uma Relação Homossexual Mas não Se consideravam Homossexuais Eles Tinha uma Relação Sexual E o que é Interessante É o seguinte Que O que era Condenado Tanto Em relações Heterossexuais Como homossexuais Era o sexo Oral Então Me ocorreu Que no filme No Midnight Cowboy A única cena Homossexual Que tem É de um sexo Oral Que é uma coisa Feita num banheiro Assim E Eu pensei Também Num comentário Que alguém já fez Aqui hoje Família Que não é De se estranhar Que o John Wayne Encarne Ele continua a ser Essa figura Preferida Nas pesquisas Como Dos americanos Como um ícone Que personifica Esses valores A gente viu aqui A questão Anti-indígena Antipopulação Nativa indígena Racista É claro Que a gente tem Contextualizar Sem Desculpar Mas assim Contextualizar Isso foi nos anos 70 Então assim A gente dá um certo Desconto Mas assim Já havia um movimento Efervescente De luta Pelos direitos Dos negros E das mulheres E tudo mais E como no Brasil Acho que a gente pode Estabelecer um paralelo Também Quando há um avanço Das políticas públicas No sentido Da inclusão Sempre tem uma onda Reativa Pelo que o Nietzsche Nos ensina Quando tem Dioniso Demais Aí vem assim Um freio Muito forte Isso tudo Que a gente Falou hoje aqui Claudio Eu lembrei Só de dois filmes Porque Um eu nem sei Se encaixaria Como Far West Eu não me lembro bem Eu assisti Já umas duas vezes Mas a minha memória Para filme Não é lá Que é Bonnie and Clyde Que ele foge A esse estereótipo Se eu não me engano E o mais recente Aquele Burbank Mountain Se eu não me engano Era uma coisa assim Que aí Já era uma coisa Meio assumida Os dois tinham As suas mulheres Mas eles assumiam Em cena E tal Todo mundo sabia Que tinha aquele Que eu me lembre Assim Claro Eu nunca fui assim Nunca fui Aquela espectadora De Far West Mas a gente sempre viu Né Uns pedacinhos aqui Uns trechos Que eu me lembro Esses dois filmes Eram assim Os que mais me Me ficaram Assim Na memória O Onecote Também é um barato Sim E uma coisa que Que pra mim Foi muito Do ponto de vista Pessoal Foi muito importante Fazer essa pesquisa Esse estudo aqui Com vocês Foi que eu me dei conta Quando eu era Quando eu era criança Né Eu estava totalmente Mergulhado Nesse mundo Do Faroeste Havia A chamada Sessão da tarde E a Sessão da tarde Todos os filmes Da minha época Eram filmes De Faroeste E eu adorava Eu vi vários Eu adorava Também Tinha o Forte Apache Eu tinha o Forte Apache Com os bonequinhos Com as torrezinhas Né E tudo nesse modelo americano Tem coisa de menino A gente não se dá conta Disso Né Assim Claro Nem eu havia me dado conta Precisei ler isso Tudo aqui Essas revistinhas Em quadrinho Eu nunca imaginei Que isso 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 foi copiado Na verdade Isso foi reproduzido Aqui no nosso contexto Isso é a indústria cultural E o mais Assim Pra mim É Valoroso Assim O que O que O mais valor Nessa questão toda É perceber Né A Glenda estava falando A gente olhar pra gente Mas por exemplo É Assim Esse olhar Que a gente tem Sobre A população indígena Quando eu brincava No Forte Apache O índio sempre era O vilão O índio sempre era aquele Que estava vindo roubar Que estava vindo saquear Que estava vindo Ameaçar Que nem o John Wayne Falou Que ele não achou Nada demais Ter tomado Esse grande País Dos índios Porque é como se fosse assim Eles não merecem nada Eles não fizeram nada Pra merecer isso Né Então assim Essa Esse estereótipo Que a gente Desde pequenininho Né A gente A gente A gente abraça E fica em algum lugar Da nossa Da nossa consciência Né Isso fica em algum lugar Da consciência É o que leva Talvez Glenda Muitas vezes Uma pessoa Né Pegando um pouco O fio do que você falou A preterir os chineses Sabe Sabe Da mesma forma Que vai preterir As populações indígenas Achar que é Que eles são Sabe Que eles são indolentes Que eles são É Enfim Queria dar esse depoimento Que pra mim Foi importante E E E Ah Também Essa coisa Do Essa adesão Né Ao armamento Né Essa Essa violência Essa Indústria do entretenimento Se reparem Que o tempo todo É bang bang Né É tiro Né Por isso Não é à toa Que a gente está vivendo Isso Hoje no país Essa Essa aceitação Tão grande De Pessoas a favor Do armamento Deixa eu só fazer uma parte Cláudio Uma boa parte Dos testes rápidos Que estão sendo feitos Os testes do Covid Dezenas de marcas Tem 80 no mercado Eu diria pra você Que uma boa parte Ou quase todos Vem da China A química Chega no Brasil Chega no Brasil Pra ser envasada aqui Pra você Produzir os testes rápidos Com a marca Que você Tá comprando Abbott Fine Eu vou comprando As marcas Mas a estrutura Da química Ela não foi feita Aqui Ela foi feita Lá na China Mas isso não é dito Né Assim como a vacina Chinesa É dita A vacina chinesa É uma coisa assim Louca De a gente escutar Isso Louca Então Vou convidar vocês A ouvir Uma fala Pra finalizar Esse nosso encontro Pra minha família Quer dizer O que acontece É que esse monte De padrão social Bizarro Que a gente tem Espalhado por aí Se concretiza No dia a dia Da vida da gente Sem que a gente Se dê conta E aí eu fiquei pensando nisso Eu entrei numa fritação Muito louca Porque essas coisas São todas muito cruéis Né Imagina você viver Numa sociedade Que tá o tempo inteiro Dizendo pra você Que você é feio Que você é esquisito Que você tem um cabelo estranho Que você não é digno de desejo Que ninguém nunca vai te amar Cara Isso não se faz com as pessoas Isso coloca as pessoas Numa posição de inferioridade Que é uma coisa muito cruel Que acaba com a autoestima De qualquer um Enfim Eu sei que eu fiquei muito nessa crise Pensando muito nessas coisas E fazendo o possível Pra ficar atento a isso Pra não reproduzir isso Até que um dia Eu estava tranquilamente Mexendo no meu Tinder E aí eu tava jogando Umas pessoinhas pra lá Umas pessoinhas pra cá Muito feliz e tal E aí exatamente Por causa dessas reflexões todas Eu comecei a prestar atenção No padrão de beleza Das pessoas em que eu tava dando like E eu fiquei me sentindo Uma pessoa horrível Quando eu me dei conta De que eu só dava like Em pessoas brancas Era muito raro Que aparecesse uma pessoa negra Que recebesse o meu like Quando tinham pessoas negras Eram pessoas negras De pele mais clara Pessoas pretas De pele escura Quase nunca Entrei em pânico né Porque se você perguntasse pra mim Murilo Quando você tem preferência Por pessoas de alguma cor Eu obviamente Eu ia responder que não Que eu gosto de pessoas E que se a pessoa fosse legal Eu não ia me importar Com a cor da pele dela Mas aí eu me dei conta De que se você trocasse a pergunta A minha resposta Ia ser muito diferente Ia mostrar o quanto Eu estava sendo hipócrita Porque se você perguntasse pra mim Se eu tinha alguma preferência de cor Eu obviamente ia dizer que não Mas se você perguntasse Se eu tinha alguma preferência A minha resposta Ia ser muito previsível Eu certamente ia dizer Que eu gosto daquele branquinho Bem branquinho Que a luz bate O corpo chega Brilha Do cabelo lisinho Magrinho Com a roupinha da moda E todo aquele estereótipo Daquela gente Que é tudo igual Que se você abrir o Tândara E a coisa que você mais vai encontrar E as pessoas podem dizer assim Ah mas é só uma questão De gosto pessoal Mas se o gosto é assim Uma coisa tão pessoal Por que todo mundo tem o mesmo gosto? Se o gosto é assim Uma coisa tão pessoal Por que as pessoas No aplicativo de pegação Estão desejando exatamente O mesmo padrão de beleza? Pessoas que não sejam afeminadas Que sejam discretas Que não sejam gordas Que não sejam carecas Que não sejam velhas Que sejam saradas Tá todo mundo querendo Exatamente o mesmo tipo de pessoa Então qual que é a questão aí? A questão é que a gente vive Numa cultura que forma quem a gente é Mas que também apaga Os vestígios dessa formação Ou seja A gente tá sendo o tempo todo Influenciado e capturado Pelos padrões dessa sociedade Esses padrões formam os nossos gostos Os nossos valores As nossas preferências Mas na nossa experiência Fica parecendo que essas coisas São muito nossas São muito internas Que a gente nasceu desse jeito Que a gente vai morrer desse jeito Então a gente acha Que é uma coisa muito nossa Coisas que só tão com a gente Por causa da sociedade Que a gente se formou Então é muito fácil Você não gostar de afeminados Numa sociedade que é machista E que é misógina É muito fácil Você não se atrair por gordos Numa sociedade que é gordofóbica É muito fácil você não se atrair por negros Numa sociedade que é racista É muito fácil você dizer Que é gosto pessoal O fato de você não ser atraído Por nenhuma dessas pessoas Numa sociedade que te ensinou Que todas essas pessoas São feias E que elas nunca vão te dar tesão E aí sabe o que é mais maluco Nisso tudo? É que no meio dessa reflexão Eu me dei conta De que eu tava deixando De enxergar Um monte de gente linda Incrível E sensacional Que tava ali ao meu redor O tempo inteiro E não é que eu não achasse Elas bonitas antes É que eu simplesmente Não enxergava Que elas estavam ali Porque a cultura da gente Invisibiliza tanto As pessoas negras Que a gente simplesmente Não se dá conta De que elas existem O nosso olhar Não é formatado Pra perceber A existência dessas pessoas Muito menos Observar a beleza Dessas pessoas Porque a gente tá o tempo todo Procurando aquele príncipe encantado Que é branquinho Bonitinho Magrinho Do jeitinho que a gente viu No filme da Disney E isso às vezes Coloca a gente Numas situações muito ruins Porque eu mesmo Não faço parte Desse padrãozinho E aí eu vi Que eu tava há muito tempo Tentando me encaixar Nesse padrão E mais ainda Que eu tava me sentindo Muito mal Porque eu estava sendo O tempo todo Rejeitado Pelas pessoas Que estavam nesse padrão E que não queriam nada comigo Porque eu nunca ia estar Nesse padrão E eu nunca ia me encaixar Na realidade em que elas estavam Eu me dei conta Do quanto estava sendo Nocivo pra mim Mas isso é uma coisa Que eu quero comentar Num outro vídeo Com mais detalhes Aí o que eu quero dizer Com tudo isso é... Sei lá Acho que eu quero dizer Um monte de coisa Com tudo isso Primeira coisa É que é importante A gente respeitar A afetividade dos outros E não tratar elas Como objeto Em função Do nosso fetiche E do nosso desejo Segunda coisa É que é bom a gente Pensar um pouquinho Essa história De que é gosto pessoal Porque a gente vive Em sociedade E essa sociedade Forma a gente E a gente incorpora Padrões dessa sociedade Mesmo em coisas Que parecem muito individuais Como gosto Como preferência Ou padrão de beleza Terceira coisa É que a gente precisa Parar de colocar corrente Até no nosso desejo Eu não estou dizendo Que é pra gente mudar As nossas preferências Daqui pra amanhã Ou que você deve passar A gostar de todo mundo Ou que você deve passar A não ter mais preferências Mas é sempre bom A gente fazer o exercício De se pensar um pouco Pra poder saber Até que ponto Essas preferências São preferências mesmo E até que ponto Elas são um monte De padrões Que colocaram na cabeça Da gente Que fazem com que a gente Simplesmente Não enxergue algumas pessoas Ou enxergue Mas pense que elas Simplesmente Não são dignas Do nosso desejo Porque elas não são boas O suficiente pra gente E olha Eu vou contar pra vocês Que são um exercício Maravilhoso Porque Sabe aqueles meninos Que eu não estava Enxergando antes Eu estou enxergando eles agora Sabe aquelas pessoas Que eu não estava Conhecendo antes Pois eu estou Conhecendo elas agora E de lá pra cá Cada vez que eu me envolvo Em alguma coisa bacana Com algum menino negro A única coisa Que me passa pela cabeça É Meu Deus Por que eu perdi E todo esse tempo Então Maravilhoso Maravilhoso É uma violência Essa Imposição desse gosto Porque A gente fica achando Que é da gente E não é Então você fica Se privando Na verdade O Adorno diz Que a indústria cultural Se instalou A violência Da indústria cultural Se instalou Nos homens Uma vez por todas Exatamente Falou exatamente Do tema Que a gente está estudando A indústria cultural Exatamente Fantástico E super Assim rápido Articuladaço Assim falando Emendando Muito legal Murilo Araújo Murilo Araújo Espetacular Espetacular Muito bom Vou procurar Gente Olha só Para lembrar Está rolando uma live De Caetano Veloso Viu? Nesse horário Se alguém Ainda tiver saco Para Para ficar na internet Vamos fazer uma foto Pessoal Nosso brinde Vamos fazer a foto Eu vou ter que sair Está na hora Dos meus colírios Gente Espera aí Espera aí Espera aí Lourdes Está tudo bem Com seus olhos? Está Hoje eu fiz a última Olha o brinde Acabou a saga Olha o brinde Você está de licença Esse tempo todo Estou 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 de tampão Mas Nossa Não está fácil Não Mas já está terminando Terminou hoje Dá tudo certo Boa noite Obrigada Aguardo Aguardo vocês Comentarem Boa noite Boa noite Boa noite Objetivarem Tudo é bem-vindo Boa noite Para todo mundo Obrigada gente Boa noite Para todos Beijo Tchau 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 Tchau